X-Men Origens Wolverine No elenco, de novo, Hulk Jackman fazendo o ótimo Wolverine como sempre E pensar que ele não era o escolhido a princípio Achavam ele um tanto pequeno e magro demais De novo, é um homem solitário, um homem amargurado Mas que continua com uma sorte com mulher bonita, incrível Ele tem a paz dele agredida e começa a fazer uma viagem pela sua história Mostra como 1800, onde ele era apenas um menino e descobriu os seus poderes Já ali, o seu meio-irmão, dente de sabre, já mostrava sim, que pensava como Magneto Mostra uma rápida evolução deles pelas guerras Tanto a Primeira Guerra Mundial, Vietnã, Segunda Guerra Mundial Sempre usando seus poderes e sendo um tanto incompreendidos E agora, temos aí o seu Wolverine Correndo atrás de mais respostas Ele vai procurando outros X-Men Que infelizmente, de novo, são consideravelmente sem graça e muito mal aproveitados Tudo que se relata é que o diretor Gavin Hood acabou se incomodando muito com os produtores e até com alguns atores E o filme, gente, sai um gosto de uma grande definição Outra vez o filme não desabrocha Nem a aparição ali no final de um Deadpool de segunda linha Enfrentando Dentes de Sabre E o próprio Wolverine consegue trazer algum tipo de espetáculo Esse filme morreu na praia e é sim um desgosto Mas conseguiu fazer aí cerca de 300 milhões sobrevivendo Wolverine Imortal Agora, temos de novo um pedacinho no início do filme Mostrando ele fazendo uma amizade muito grande com o Oriental Na Segunda Guerra Mundial Inclusive, ele estava lá quando explodiu aquelas bombas atômicas no Japão E agora, esse mesmo amigo morre E Wolverine vai comparecer ao seu funeral Claro que ao chegar no Japão, está envolto de novo Entre ciência, ganância, capangas e ninjas Pode-se dizer que o filme, pessoal, flui bastante Interessante Não é um filme, de novo, que salta as telas Porque é visível também que o X-Men precisa do Wolverine E o Wolverine também precisa do X-Men Mas eu acredito que é um filme legal, sim, de se assistir Vendo como o Logan se vira em outro tipo de ambiente Reprodu Orlando Belém Uma kommade ō E a cerca-ma?」 A cerca E a cerca-majak